Como pretens que eu te queira menos? Como tentar esquecer de ti Se você está aqui dentro de mim? Como pretens que eu te busque menos? Como lutar contra essa paixão? Dentro de mim tá no meu coração Sempre, 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 sempre tu Minha mente insistente Minha mente insistente Vou enlouquecer Eu sempre quero você pra mim Como pretens que eu te queira menos? Como enganar este coração? Tu para mim Sempre, sempre a paixão Sempre, 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 sempre tu Sempre, sempre insistente Minha mente insistente Minha mente insistente Minha mente insistente Vou enlouquecer Eu sempre Vou enlouquecer Eu sempre Quero você pra mim Vou enlouquecer Eu sempre Eu sempre Quero você pra mim Sempre, 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 sempre tu Sim, sim, sim